A Mente é seu próprio lugar e em si mesma pode fazer um céu do inferno e um inferno do céu. John Milton, Paradise Lost. A Mente é seu lugar e em si mesma pode fazer um céu do inferno. Aqui está. A Mente é seu lugar e em si mesma pode fazer um céu do inferno. O grande poeta alemão Goethe, todos o conhecem, disse que não conseguia ver nenhum defeito. Ele não conseguia ver nenhum defeito em seus semelhantes. Salmo 21 Que ele também não tinha. Versão Brasileira Lex Seus amigos, se Goethe via seus semelhantes dessa forma divina, então como acham que o Filho do Senhor está vendo a gente? A mensagem de Cristo é a mensagem do perdão. Então, meus caros amigos, o inferno não existe. Hum, aposto que querem cantar, não é? Vamos chegar lá. Como devem ter visto, nós temos dois salmos escritos. No quadro negro ali. E qual vamos escolher? Qual vamos escolher, hein? Na verdade, tanto faz. É o mesmo salmo. É o salmo 21. Mas é uma edição de 1937, que eu prefiro, como sabem, sou meio conservador. E eu escrevi 297, caso alguém tenha a edição de 1986. Nós temos que evoluir junto com a humanidade. Mas eu e... O meu pai achamos ridículo esse tipo de modernidade. Então, vamos cantar o salmo 297, que para mim é o salmo 21. Como a Terra é maravilhosa. Quando alguém imagina coisas, sempre que as pessoas têm alucinações, elas devem procurar um médico. Você pode falar com o médico, pedir ajuda, e ele vai ajudar você. Mas nada pode me ajudar. Eu vejo coisas. Mas... Quando foi a última vez que você viu uma alma? Bom... Estou vendo uma agora. Agora? Aqui? É. Bem do seu lado esquerdo. Bom, eu não vejo ninguém. Você sabe quem poderia ser? Aham. É a sua mãe. Diz que é a minha mãe? Estou entendendo. E o que minha mãe quer? Ela está triste. Extremamente triste. Com o quê? Com você. Sabe, eu acho melhor você ir para a sua casa, tome seu banho tranquilamente, relaxe um pouco, abra a sua Bíblia e faça uma leitura dos salmos. E que salmo eu posso ler? Pode ler qualquer um, todos eles são um sucesso. Oi. Olá, tudo bem, Caroline? Ele comeu? Comeu cachorro quente e uma taça de sorvete. Uma taça de sorvete. Sempre sobra o espaço para comer um sorvete, não é? Foi como no domingo passado. Tudo ótimo. E o encontro com a Elsie? O encontro? Foi bom. Acho que foi bom. Foi bom. Ótimo. Vou encontrá-la amanhã. Você dormiu essa noite? Dormi. Pensadelo de novo? Aquele com a sua mãe na cozinha? Faz duas semanas que sonha com isso. Olha, está tudo bem, está tudo bem. É sério, tá? Ele está no quarto? Muito legal. Acho que ele vai adorar. E como você está? É bom. Parece que você está muito bem. Não quero te incomodar, mas... Mas esse sofá está meio diferente hoje. Você não acha? Eu acho que tem um presente escondido aqui para você. É um presentão para o Jasper do papai. É só... É só uma... É uma lembrancinha e... É só uma lembrancinha, filho. Oi, mamãe. Oi, garotão. E aí? Você quer lutar, é? Cadê o seu pai? Ele está lá dentro se escondendo? A gente vai andar de barco amanhã? Vamos. Claro que vamos andar de barco. Oi. Tudo bom? Oi. Oi. Bom. Eu atendo. Vai se despedir do seu pai agora. Residência de Henrique. Eu posso pilotar? Claro que pode. Agora, vai se despedir do seu pai agora. Ele está ocupado. Quer deixar o recado? Eu conheço todos os comandos. Que bom. Olha só. Bom, vai falar tchau. Entendi. Vá. Vai falar tchau. Tchau. Tchau, garoto. Tchau, meu filho. Divirta-se, viu? Eu te amo. Tá bom. Eu darei o recado. Tchau. Vem. Tchau. Eu vou correr agora, hein? É só uma fase. Segura. É, segura aí. E quem era? Era um investigador de Hammerdall. Um investigador de Hammerdall? E o que ele queria? Henrique. O seu pai morreu. Sinto muito. Mas o quê? Como assim? Como assim ele morreu? Morreu afogado. Ah, entendi, entendi. Bom, ele disse mais alguma coisa? Mas ele deve ter deixado algum telefone de contato. Eu acho estranho um investigador ligar para comunicar a morte de alguém, a morte do meu pai. Não é a polícia que faz isso? Que comunica a família sobre a morte de alguém? Ou os investigadores também fazem esse tipo de trabalho? Talvez tenha pouca gente trabalhando e cuidando de outras coisas. Como você sabe? Ele te falou isso? Não, é o que eu acho. Ah, você acha, mas não sabe. Pode ser. Mas você não sabe se é o caso. Eu também não sei. Ninguém sabe, mas é estranho. Eu acho, eu acho... Isso muito estranho, muito estranho. Acho melhor ir até lá para saber de tudo. Agora? Vai para lá agora? É isso mesmo, estou indo para lá agora. Não pode ir agora. Por que não posso ir para lá agora? Está escuro e você está nervoso. É melhor não, seria muito perigoso. Bom, tudo bem? Eu preciso ir. Tudo bem, tudo bem. Tchau. Tchau, vai com Deus. Tudo de bom para você. A gente se fala com você. Claro, claro, claro. Sem problemas, sem problemas. Sem problemas, tchau, tchau. Vai com Deus. Posso ficar esta noite, se quiser. Não, não, não precisa. Obrigado. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. 1. A CIDADE NO BRASIL Hey, Ricky! A CIDADE NO BRASIL Oi, Gunn. Alô? Tudo bem? Gunn, não é a primeira vez que você liga para a estação local de Hammerdell? Não. Você nos ligou no mês passado e nos deu uma receita que passou de geração a geração na sua família. É, era da minha avó. E o que sua família achou? Como assim? Não ficaram bravos por ter passado a receita? Não, 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 não. Mas por que está ligando tão tarde da noite? Bom, eu só queria mandar lembrança a alguém. Para quem vai mandar lembrança? Quero mandar lembrança para minha mãe. Como ela se chama? Ela se chama Gurley. E onde ela mora? Ela mora numa casa de repouso... em Hammerdell. E o que quero falar para ela? Será que ela está acordada tão tarde? Ah, eu... eu acho que sim. Ela é mãe coruja? Ah, é, com certeza. Eu queria falar para ela que... Ah, eu acho que sim. 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 Por Vadnett, 7 quilômetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. 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 Ele foi assassinado Olha Assassinado? Como assim ele foi assassinado? Você sabe... Você sabe por que ele foi assassinado? Encontrar o corpo dele no Lago da Morte A luz do celeiro acende toda a noite depois que ele morreu Como assim? Do que você está falando? Quem matou meu pai? O tempo que vai dizer Como assim? Olha, o que você está dizendo? Como você sabe disso, hein? Por que você não fala logo? Deus me mostrou Deus te mostrou? Eu não pude ir ao funeral O Ivar me proibiu O meu pai foi enterrado Ele foi enterrado ontem Parece que tinham pressa de enterrá-lo Eu não pude ir ao final 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 O que houve com a Elsie? Oi, aqui é o Henry. Sou eu. Oi. Tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Me conta. Carolina, o que está acontecendo? É a Elsie. O que houve com a Elsie? Aconteceu alguma coisa com a Elsie? Ela está ferida. Me fala. Sim. Ela está morta. Ah, Eric. Quando ela morreu? Ontem. Ontem? Ontem à noite. Quando? Que diferença isso faz? A que hora foi isso? Pouco antes da meia-noite. Ela não atendeu a porta, então eu entrei com a minha chave. E no banheiro... No banheiro... Tinha uma coisa escrita na parede. O que estava escrito? Era uma coisa... Diga o que estava escrito na parede. Tinha caixas de comprimidos. O que estava escrito na parede? Ela escreveu com sangue, com sangue. O que ela escreveu? Que o Eric... Que o Eric e Ronius queimem no inferno. Né, não... Né? Vamo... 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 Vamo conversar quando voltar pra casa. Eric... Não te ligue. Nós conversamos depois. Por favor. Conversamos depois. Nós conversamos depois. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não faço ideia. Eu o levo até o carro. Vamos ter que ver isso. De um jeito ou de outro. Não, não. Eu acho que não. Se não, ele não teria ficado. Ivan, que bom. Eu estava pensando mesmo em falar... É melhor nós pegarmos o carro para poder consertá-lo logo. Olha, Ivan, eu preciso ligar para o meu investigador e eu preciso falar com ele que... Nós precisamos consertar o carro, já disse. As coisas práticas primeiro. É que ontem à noite nós conversamos sobre ligar para o investigador e você disse que... Não dá para decorar a casa enquanto ela não é construída. Sejamos racionais. Coisas práticas primeiro. Você pode usar as botas do Ollie. Nós vamos consertar o seu carro primeiro. Coisas práticas primeiro. ham, se conseguirá. Vamos, não. Te amo. Querida. O que vai ser? Vamos, sem200, com certeza! Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL Não. Não liga. Vamos ter que chamar um guincho. Melhor empurrá-lo para o canto. Melhor empurrá-lo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não toquei nada. Ele morou aqui até o fim da vida. Lá em cima. E o vovô? O alvar, o alvar, o alvar. O orgulho dele, ele provocava medo em toda a comunidade. Um temor saudável de Deus, ele descreveu o julgamento final muito bem. O que acontece com quem decepciona a Deus, ele disse, como vamos aguentar ficar presos em um caldeirão de água fervente por toda a eternidade? Ele dizia isso, sabia? E ele se deixou seduzir. Eu implorei, eu implorei, eu implorei para ele resistir. E o mal tentou, o mal tentou, o mal o pressionou e acabou vencendo. Seu corpo não se aguentava, não resistia. Em seu último dia de vida, ele andava no jardim como um cavalo reprodutor, enlouquecido. Essa foi a última vez que vi meu filho, quando ele foi encontrar a vagabunda pela última vez. Eu acho que ele foi assassinado. Eu acho que, eu acho que foi o pai da família Liedman. Não, não, não. O pai da família Liedman é um homem íntegro. Mas eles têm um filho. O filho não é uma boa pessoa. Você deve ter sentido isso. É uma pessoa ruim, malvada e de mais intenções. Essa pessoa... quem acabou com a vida do seu pai. O pai da família Liedman é um homem íntegro. O pai da família Liedman é um homem íntegro. Obrigado. 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 Henrique. Venha. A mamãe vai te mostrar tudo. A mamãe vai te mostrar! A CIDADE NO BRASIL O que fazia no celeiro? Nada. O que fazia no celeiro? Nada. Por favor, me deixe sozinho. O meu pai, Ivar, eu odeio aquele homem. O odeio. O cara que tem o meu sangue não é nada para mim. Meu único pai é o Senhor Todo-Poderoso. Não tenha ódio de seus inimigos. Na Bíblia, Paulo diz, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal também. Segundo Naum, o ecologista, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor toma vingança contra seus adversários. Salmo 137. Feliz aquele que retribuir o que fizesse a nós. Aquele que pegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras. Mas segundo o livro das lamentações, a misericórdia do Senhor é infinita. Salmo 58. O perdão, o perdão. É o que tem que ser. Isaías 1, verso 24. Ah, tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. O fogo os queimará e não poderão livrar-se. Do poder da chama sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo de enxofre e um vento abrasador de procelas. Era o guião Isaías 66. Com o fogo entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevenicariam contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará. A igreja sueca. A igreja sueca, em 1983, negou o conceito do inferno. Ele não existe mais. Os covardes, os sem-fé, os corrompidos, os assassinos, os assassinos... Não pode ser. Eles serão lançados no lago de fogo. Eles serão atormentados dia após noite e para toda a eternidade. Revelações do Apocalipse, capítulo 20. E a igreja sueca... Esperie. Você consegue sentir? As portas do inferno... foram abertas. Elas foram abertas e não tem mais... Mas a igreja sueca... Veja. Abre os olhos e veja. Levante a espada que o Senhor lhe concedeu. Vem no pomjal. zed? Vem no pomjal... Vem no pomjal. Vem no pomjal. Vem no pomjal. és velvite. La solvita grande é o salvo... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto